Música Enfam e Escola Paulista de Magistratura firmam um acordo para criar centro de excelência em acompanhamento legislativo. O documento foi assinado durante o primeiro encontro de diretores de escolas judiciais de língua portuguesa. O encontro reuniu representantes de Portugal, Timor-Leste, Brasil e de alguns países da África. Espanha e França, embora tenham idiomas diferentes, participaram do encontro em razão da estreita parceria já estabelecida com a Enfam, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados. Os participantes trocaram experiências sobre ética judicial, mídias sociais e o uso das novas tecnologias na formação e no aperfeiçoamento dos magistrados. Durante o encontro, a Enfam e a Escola Paulista de Magistratura firmaram um acordo de cooperação para criar um centro de excelência em acompanhamento legislativo. O documento foi assinado pelo presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, pelo diretor-geral da Enfam, o ministro Herman Benjamin, pelo diretor do Fórum Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Paulo Sorci, e pelo diretor da Escola Paulista de Magistratura, desembargador Francisco Eduardo Loureiro. Este primeiro núcleo ou centro de excelência vai trabalhar precisamente a questão da reforma penal e processual penal em temas que são cruciais para o nosso país. A questão da insegurança, a questão da execução da pena, a corrupção, os crimes ambientais, violência doméstica. O ministro Herman Benjamin defendeu ainda a participação ativa dos magistrados nas discussões sobre temas sensíveis à sociedade brasileira. Há uma crise de segurança pública no nosso país que afeta a todos. Há uma crise de credibilidade da justiça criminal, que a rigor deveria ser crise de credibilidade da legislação penal. E, portanto, atribuam aos três especialistas em direito penal e ao ministro João Otávio Noranha o fato de escolhermos o direito penal como o ponto de partida para esses centros de excelência que nós estaremos aqui começando a criar. Entre os participantes brasileiros estavam representantes das escolas estaduais de formação de magistrados. Para o presidente do STJ, o encontro é uma oportunidade de elevar a qualidade dos serviços jurisdicionais do Brasil. Essa troca de ideias, essas reuniões onde as experiências são avaliadas de país a país, aconteçam sempre, para que a gente tenha no mundo um padrão de juiz. E eu acredito muito na formação de magistrado. Eu acredito que a qualidade da justiça, a qualidade da jurisdição, passa necessariamente pela boa formação dos magistrados. A diretora do Centro de Formação Jurídica e Judiciária de Moçambique afirma que as semelhanças entre o país africano e o Brasil não se restringem ao idioma. Há muita coisa em comum, não só os desafios, mas também há muitas coisas boas na nossa realidade que vai para além da língua, a própria cultura. E, portanto, nós estamos satisfeitos porque vamos poder estreitar ainda mais os laços da lusofonia na componente da formação.